A energia elétrica em telefone, rádio e televisão só aumentando essa impressão de uma volta a uma perspectiva próxima da do oral, a do rítico. Só uma vez que você tem metáforas muito bonitas, muito interessantes do Maquiloma, não existe nenhum problema em pensar como algo mais real ou menos real, ou ser literário, ou ser mais científico. O que ele propõe é pensar que existem, vamos dizer assim, a gente pode construir narrativas, construir formas de conhecimento de diversas formas, não tem uma forma precisa. Aí, o antropólogo, que eu tenho trabalhado mais agora, que é o Bruno Latoro, vai pegar essa mesma questão de uma outra forma. Ele fica a dizer assim, provocativamente, que nós jamais fomos modernos. Ou seja, aquela ideia de uma modernidade luminista, cientificista, que o Ocidente criou, aquilo é um processo que a gente, de certa forma, desenvolveu e alimentou, que nunca necessariamente se cumpriu. Porque a gente nunca abandonou nossas perspectivas simbólicas, míticas e etc e tal. Quer dizer, estávamos ali, de certa forma, juntos. E foi a grande amuleta que o Latoro fala, disse que é muito interessante, e a antropologia não dói de entender isso, é de que a ideia de natureza separada da cultura, da sociedade, é uma ideia que vem de um período histórico ali da Europa, de uma forma de tentar arrumar as coisas, mas só ali todas as outras, entre as duas culturas do mundo, e não separa a natureza, a sociedade, a religião, essas coisas, você vai numa tribo, você vai numa África, as coisas, o cara não é artista, pastor, político, quer dizer, tudo misturado, as dimensões, elas são híbridas. A gente purificou com a ideia da ciência, que é uma forma abstrata, a ideia de que existe a possibilidade de separar as coisas, isolar as coisas, isolar um tipo de ação, um tipo de objeto, as coisas são híbridas. Na teoria Torrede mostra muito essa relação. Quando se olha com um copo de água, apenas um copo de água, você vai ver aqui, isso aqui foi fruto de um processo que pegou fósseis e que tem uma relação com a indústria de água, que nós estamos passando por alguma escassez na cidade de São Paulo, o que tem a fazer. A possibilidade que você tem, a partir de um aquitante, de ir construindo as redes no entorno delas são diversas. Mas eu quero ouvir mais vocês. Olá. Você está falando, estou processando aqui muito muito. Mas isso que você fala, há muitos anos atrás, o Orson Welles provocou uma situação dessa, que hoje, ainda bem que foi naquela época, hoje ele seria preso, um terrorista. Hoje ele seria um hacker. Ele provocou uma situação dessa. E essa coisa, há alguns anos atrás eu vi uma matéria de um aluno que defendia a ideia de que a gente ia ser destruído pelas ideias. Que as ideias, a ideia, ela tem vida própria e ela vai buscando formas de se disseminar nas pessoas e usa as pessoas para se ampliar. Uma coisa, eu não lembro exatamente toda a história, porque eu li e depois eu não acompanhei mais a coisa. E, às vezes, as coisas hoje acontecem um pouco assim, né? Porque você tem formas de... e as pessoas manipulam isso muito. Porque você tem... com toda essa tecnologia existem as formas de você conseguir criar núcleos e ter domínio sobre esses núcleos. Então, quando você entra no Facebook, ou você entra num site de busca, você coloca alguma coisa lá e o sistema fala que você, por causa disso, você pode gostar disso, disso, disso. E toda vez que você abrir, aquilo volta para você. Porque é a forma que eles fazem de mostrar para os clientes potenciais dele de que ele consegue prever o que você vai querer comprar. Então, ele consegue criar... Então, a gente está sendo assim, a gente não percebe, mas a gente vai sendo colocado dentro de núcleos que não são exatamente aquilo que a gente pode querer, mas é aquilo que a gente está sendo levado. E essa questão, ela vai para a religião, é para a política, essas coisas vão acontecendo. Assim, a gente não está contra, né? Isso é meio assustador. Eu me pertenei um pouco com essa questão. A gente está sendo colocado ou a gente se coloca? Por quê? Também. Eu acho que a relação com a administração não é de uma direção só. A gente participa disso. Vou dar um exemplo que eu vejo muito comum. Não sei se é o caso de vocês aqui, mas vocês costumam deixar de seguir na forma as pessoas que falam as coisas que você não gosta de ouvir? Então, quando você faz isso, você faz exatamente o que o algoritmo de vendas quer fazer, liciturando de uma caixa, com uma perspectiva só. Entende? É a tendência, nós temos essa tendência. É muito difícil para a gente conviver com uma diversidade de possibilidades. É um negócio que... É um exercício difícil. Eu dou aula com adolescentes, às vezes, e eu sou obrigado a dar um fome. Eu digo que na teoria é bom, na prática é verdade. Dá uma certa luz de cabeça. Mas o nosso desafio é criar cada vez mais um pouquinho o horizonte, que a rede, talvez, nos possibilite. E Facebook é uma das inúmeras outras possibilidades que a rede oferece. Só que eu lembro disso. Porque, por exemplo, na Bahia, durante uma época, era sinônimo. Quando você falava, tem internet aí na cidade? Eu ia fazer pesquisa no interior. Não, não tem internet. Tem algum tipo de... Sim. Não tem algum tipo de... Hoje em dia, a gente está falando praticamente isso. Não tem internet não, mas tem Facebook. Então, multiplicar as experiências também é uma coisa bacana. Outros ambientes. Entender, dialogar com quem usa bem, com os jovens. Aprender com eles o que eles estão fazendo. Ajudar, às vezes, no diálogo com eles. Cumprir também os horizontes deles dentro do seu top horizonte. Isso tudo é um novo modelo de sociedade, na verdade. Ele amplia tantos limites e traz a coisa de uma forma... Ele amplia tantos limites e traz a coisa de uma forma tão... Dá para a gente um conhecimento, informação tão grande, tão vasta, que a gente tem que reaprender a lidar com isso. É... Olhando para os macaquinhos de novo, né? Ali há os macaquinhos com as pedras, né? O problema da gente, às vezes, é porque a gente tende a relacionar isso com uma coisa estranha que está invadindo a nossa vida. A tecnologia é uma coisa estranha, causando desconforto. Os celulares, etc, e tal. A gente tem, às vezes, uma desconfiança natural e pensa assim, né? Às vezes, de uma forma de purificação. Vou para o meio do mato e desconectar de tudo, né? Quando, na verdade, o desafio é te mostrar uma forma mais equilibrada de relacionar com isso tudo. Não tem como fugir dessas coisas. Porque era a própria essência do humano. A essência do humano, desde a época que a gente era macaquinho, era lidar com coisas. Era o que constitui a nossa convivência. Tipo do vendendo à torta de tudo mesmo. Tipo do hangs no principal, savo bem-vindos ao dia. Queanja com os afinar disso. Tipo do Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma